Que intimidade é essa, cara? Olha, não faça isso na frente das minhas amigas, senão eu te mato. Vocês estão me escutando? Senão elas podem achar que a gente tem alguma coisa. Mas você não acha que você tem uma boa ideia? Eu tira em você. Você e eu. Olha, como o macaco gosta de barulho de tempo. E não dispensa o trabalho. Eu dispenso essa intimidade. Nunca, né? Nunquinha. Ai, ai. Oi, gente. Tá, eu tô falando da verdade pra ela. Eu quero saber a cara dela. Então, eu vou falar. Calma, minha senhora. Emoção, seu cara de negoção. Quero saber essa cara, viu? Gente, a vinhosa é doce. Vai ser agora, não sabe? Ei, tá doce. Beleza, beleza, beleza. Tô, minha patrícia. Sim. E seu Carlos. Eu. Nós temos a ótima notícia pra vocês. É verdade, é verdade. Diga lá, mania. Diga lá. Olhe, seu Carlos. E a venda. Cala a boca. Olhe. Seu Carlos. Eu não sei do seu Carlos. A gente vai ser atista levindo a cabeça. Mesmo arrasando. É, fez. Maldita. Não tô acreditando. O que é que você acreditava? Cala a boca, bonequinha. Tinha. Meu. Agora eu vou ter dinheiro. Vou processar ela. Ah, não. Então. E uma coisa. Agora eu acho que o nosso motorista aqui, na verdade, ele não merece uma... Né? Como vocês dizem aqui em São Paulo? Ah, eu não sei. Uma borxeta? Não, não tem isso, a cara. Liberação. Nossa, o seu carro só vem sem dinheiro. É isso, que ele é assim, eu mesmo. Que isso? A gente precisa... Pode ir. Pode, seu carro, você vem sem dólar. Como é o nome dele mesmo? Gerei mundo. Ai, esse seu nome é todo de volta, sabe que eu não... A gente vai fazer a ver, né? É muito bem. Gente, você tá ouvindo a negra na família, não é verdade? Tá, se mudou, meu Deus. Meu Deus. Olha, eu gerei mundo. Eu tenho uma coisa pra dizer pra você. A gente tá querendo ajudar muito, sabe, com a sua namorada. A dona Meridiana, né? Eu vou limpar, eu vou limpar a linha, né? Você tá namorando com a Meridiana. Meridiana! Poxa, você já tá escondido na casa, é? É... Que medo! Que coisa! Você pronto, eu tô aí. É a sua maninha, né? A melhor, mas eu vou trocar com a sua puxadunha. É a dona Fernanda. Desculpa, a gente dá... Hoje em dia, você tá entrando qualquer uma na nossa casa, né? Mendo, quando eu tô aqui, também. Eu não sei que eu tô acompanhando aqui. Eu tô em Tchela, eu tô minhas amigas agora, tá? Isso, nós estamos agora tristes de televisão Vamos ganhar muito dinheiro em cima de você, tá? Muito, muito A vida é tão rica Ai, já mãe Malditas, não acredito que elas conseguiram Não acredito, não acredito Meu Deus, eu tô falando isso Essa cena É isso aí, gente, tá vendo? É por isso que eu digo E como dizia também a nossa mãe querida, né? Que Deus a tenha, a Virgem Maria e Jesus também E o dono dela no céu Gente, quem consegue É aquele que é perseverante E aquele que vai atrás Não é, Mercedes? A gente, tudo tá feliz? Ai, não, 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 não Poxa, a dona amizade tem cabelo Eu sempre tive cabelo Nossa Aleluia, né? Aleluia Aleluia Aleluia, por que tá na emoção? Você tá na nova Aleluia, Senhor Obrigado, meu Deus Bom, gente É isso aí Bom, gente Já que esse é um momento feliz Que vocês conseguiram Vamos comemorar Eu pago tudo Vamos É isso aí